Oi, gente! Neste vídeo eu vou mostrar como habilitar a opção Vender Online e divulgar seus produtos no Magalu. É bem simples! No processo final do cadastro do produto, você vai se deparar com essa função aqui, Vender Online. Pra começar a vender no Magalu, é só ativar essa função e depois preencher e validar algumas informações complementares necessárias para a venda pela internet. As informações como descrição, marca e dimensões do produto já são preenchidas automaticamente, no caso do cadastro feito pelo código de barras, mas os campos são editáveis e você pode mudar conforme a necessidade, tá? E se você ainda quiser incluir mais informações na ficha técnica do seu produto, basta clicar em Atributos. Aqui você pode incluir dados como cor, capacidade, voltagem e peso. Ao incluir o atributo é só selecionar e depois salvar. Vamos supor que tenha incluído o atributo Cor em seu produto. Aí, é só ir até o campo e digitar qual é a cor do seu produto. Mas, gente, esses dados são opcionais, tá? Bom, no final da tela, no botão Mais informações, você confere as dimensões necessárias da embalagem para o Magalu Entregas. Isso é muito importante pra saber as dimensões mínimas e máximas para o envio do seu produto. Clique aqui para voltar à tela anterior. Por fim, basta preencher o tempo de garantia do seu produto e clicar em Adicionar produto, pra enviar pra análise e publicação no site. Simples, né? E olha, caso não queira vender o produto online ou seja apenas em sua loja física, você deve deixar a opção Vender Online desativada. Mas fique tranquilo, a opção Vender Online fica disponível a qualquer momento pra você, caso decida vender em nosso site depois que o produto estiver cadastrado. Bom, no próximo vídeo vamos falar sobre como divulgar os produtos nas redes sociais. Até lá! Tchau, tchau!